Olá a todos e a todas, eu sou a Maria Miguel de Valongo e hoje unimos-nos por um momento de reflexão e celebração. Há 50 anos, um movimento poderoso varreu Portugal, mudando o caminho da história e, mais importante, dando voz à esperança e à liberdade. O 25 de Abril de 1974 não foi apenas uma data marcada no calendário, foi um despertar, um renascimento da dignidade e dos direitos para todos os portugueses. No entanto, enquanto honramos este momento histórico, devemos lembrar que o significado do 25 de Abril não reside apenas nas páginas dos livros de história, mas também em cada abatimento dos corações daqueles que viveram e continuam a viver. E é para as mulheres, guerreiras da liberdade e da igualdade, que eu me dirijo com respeito e admiração. Para uma mulher portuguesa, tal como eu, o 25 de Abril não é apenas a queda de um regime opressivo, mas sim a conquista da sua própria voz, a afirmação do seu valor e a garantia dos seus direitos. É um símbolo da audaz da nossa própria luta e da nossa resiliência. Hoje, olhamos por atrás com gratidão pelos feitos alcançados, mas também olhamos para a frente com determinação. A luta pelos direitos das mulheres ainda não chegou ao fim. Ainda há batalhas a serem travadas, injustiças a serem confrontadas e sonhos a serem realizados. Que o 25 de Abril nos inspire a continuar a lutar por um mundo onde todas as mulheres possam viver livres do medo, da discriminação e da violência. Um mundo onde a sua voz seja ouvida, os seus talentos sejam reconhecidos e os seus direitos sejam respeitados. Que cada mulher portuguesa possa sentir o seu verdadeiro poder, não hoje, mas todos os dias, em todos os aspectos da sua vida. Que o seu lugar na história não seja apenas garantido, mas sim glorificado. Neste dia histórico, reafirmamos o nosso compromisso para o com o futuro, com os ideais que nos unem. Juntas somos a essência da mudança e a procura de um amanhã cada vez mais digno e bonito. Viva o 25 de Abril, à liberdade e a todas as mulheres de Portugal.